Olá pessoal, estamos aqui no Lagoa do Cabo, uma cidade do interior do Pernambuco, aqui é a Grécia, a zona da mata do interior do Pernambuco, certo? Então, estamos aqui com o nosso amigo Júlio, ele está apresentando aqui no Museu da Cachaça e ele vai apresentar, montar a história do Museu da Cachaça para todos nós. Júlio, fica à vontade. Obrigado. Gente, aqui a gente tem o Mato do Brasil, e cada cachaça dessa representa um estado do Brasil, não que seja melhor, só representando. Hoje, no Brasil, o estado tem mais marcas, é Minas Gerais, e o estado que consome mais de produtos, mais ou menos, é São Paulo. Isso na década de 70, 60, 70, era Pernambuco predominado, devido ao plantio, de tanto que a rua foi para o sul, também levou a cachaça. Certo. Aí eu quero te fazer uma pergunta, eu estou vendo aqui, está na mesma que a gente perguntou, qual seria a cachaça minha, por exemplo? Está a 40 graus. 40 graus? 40 graus. Aí eu queria que você, com essas perguntas. Aqui elas são selecionadas por temas, cada coluna dessa é um tema de aquadrinos. Como dizer, e o estado, novamente, só com o estado que não volta. Numerais, só com o numerais. Ex-rainha. Futebol, só com futebol nos volta. Sacanagem. Santo. Mulher. Olha, sacanagem. Eu gosto de ver sacanagem. Não sei o que é. Quase o que vai reviver o futuro e ropa toda a sacanagem. Tem autor ropa ropa interessante também. Tem aquela coisa, olha só, olha só, garanta simples, na cuchinha, na bunda, a piada da corna, torção de corna. Mas isso aí, no caso, vai ser. É só um cachaça mágico que isso aqui. Eu sei. Mas só com sacanagem, seria... É... Mas aí vai em todos os dias, né? É. Aí eu estava vendo aqui, vamos dizer assim, essas cachaças aqui. Citações de cacaço, né? E... Cacaço, né? Indígenas, né? Peixe. Aí cada um. Cada bloco desses aí. Aí cada um. Esse é um tema. É um tema. É muito interessante. É muito interessante. Ali na parede, lá, são as limitações da pintura. Tuitinho, fotógrafo, fiquá, marição, pinturinho, marito, tudo procurando pintar pintura. Aí eu lhe pego. Nesse daí, por exemplo, né? Então, hoje existe. Essa luta aqui existe ainda? Não, não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Só uma coisa que você acha interessante, né? Pra que a gente... Aqui eles são destilados de frutas. Sem ser de cana de açúcar. Pouco, uva, banana, Se ser de cana de açúcar. Porque é assim. Quando ela é destilada de cana de açúcar, pode ser chamada cachaça. E ela é destilada de outras coisas, é aguardante. A diferença é essa. Ah, certo. Muito bem. Aqui são as boas miniaturas das cachaças. Aqui são aguardantes que estão feitas de uva. Eu vejo também arroz. E aí tem uma bebida sem ser de uma bebida. Porque tem uma bebida que pode ser no Brasil. E para ter que eu mesmo. Cachaça com muita bebida, generalmente brasileira. Aqui é diversificação de embalagens. Todas as embalagens que eu vou fazer tem aí. Porcelana, um plástico no vidro, um formato, vários formatos. Essa que está na mão, foi a primeira cachaça que foi feita no Brasil. Essa que foi a primeira cachaça. Foi uma ponte oufina. Lá do Engenho Aljó, em Aljó do Pernambuco. Foi a primeira inestralizada. Porque o primeiro engenho a fazer cachaça foi o engenho de São João, em... em Itamaracá, mas o que era próximo foi o Intermajópolis do Bocombó. Resumindo, a primeira cachaça do Brasil foi feita em Pernambuco. Foi feita em Pernambuco, Pernambuco. Muito bem. E esse negócio aqui? Isso aqui é uma marca que não paga a garrafa normalmente, desde que a mesma, desde que a mesma. Eu vou estar bastando aqui, a garrafa tem lá e vai estomar. Ah, é isso aí. É, só para ser cuidado, só para ser cachado. Muito bem. Aqui, o mapa de Pernambuco caça uma delas até a Pernambuco. Lembre-se da Pernambuco. A gente procurou por aí que Pernambuco é que dominava a cachaça do Brasil. Essa eu me lembro. A janela. A janela é que? Era a fabricada do Salveiro. Salveiro, né? Está aqui na região de Salveiro. Ei, agora, eu estou perguntando lá na minha região, na minha região ali do sertão, da Andes e da Paris. Existia alguma cachaça que foi em qualquer outro lado. A gente tem uma realeza que foi feita aí em tacarapuco. Olha, gente, vocês são um tacarapuco. Vocês lembram dessa relíquia? Eu não sabia. Não vou mentir. Muito bem. Quer dizer que era feito tacarapuco isso aí. É. E pra cá, que é a gente tem essa coleção? Pronto, vamos lá. Vamos seguir. São R$12.924. É a maior coleção de cachaça do mundo. A maior coleção de cachaça do mundo. Tá aqui. Tá no Quinasburgo. E é? Olha. É parte do Guinasburgo, né? Então, vamos mostrar. Vamos tentar mostrar pra eu mesmo uma boa parte. Estão tudo por estado. Pernambuco, Paraíba, Bahia, tudo por estado. Aqui é por estado, né? Vamos mostrando aí. Pernambuco aqui tem peste. Rapaz, o negócio não é brincadeira não. É cachaça demais, né? Vamos dizer assim, aqui são os estados, né? Aqui tem a Paraíba. Aqui tá tudo da Paraíba, né? É. E aqui tem Pernambuco. Já vi ali naquela linha Pernambuco. E vi também para o outro estado. Aí, olha lá, atrás de você é Bahia. É. Vamos lá. Vamos seguir pra cá. É cachaça demais. Aqui já é certinho. Vamos lá, você que é sergipano. Você que conhece, lembra desse tipo de cachaça que já teve por aí? Isso aqui é vidro? É plástico. É plástico. Olha, tem uma de plástico, mas tem uma de vidro, né? Aqui é plástico também, né? Tá vendo a quantidade de cachaça que foi fabricada, né? Que existiu em toda a região. Então, é porque é humanamente possível você mostrá-lo. Não é humano, né? Mas a gente vai mostrando aos poucos. Isso aqui é da rua de Santa Catarina. Santa Catarina, em cima de Mato Grosso, aqui de Tocantins. Aí vai. Em cima é Tocantins? É, tem alguns Tocantins aqui. Tá vendo, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos achando pra cá. Vamos, vamos. Vamos entrando por aqui pra fazer a culpa, né? Aqui é Alagoas, Rio Grande do Sul. Aqui é Alagoas Nordeste, né? É. Aqui já começa Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro tá aqui, né? Aqui em Porto só tem 6 mil, 9 mil aguardadas. E é. Tem espaço, né? É impressionante. Um negócio muito bonito, né? E muito interessante. Vamos lá, gente. Vamos ver. Ainda tem mais coisas, viu? Não acabou por aqui, não. Aqui é São Paulo. Olha, aqui é São Paulo. Nessa parte aqui é São Paulo. São alguns cachaças que tem aqui em São Paulo. Aqui já é Minas. Piauí, Goiás. Agora Minas deve ser a campeã de... Minas é que tem mais. É. Minas é topa, né? É porque realmente Minas Gerais até hoje tem uma grande fabricação de cachaça, né? Muito bonito. Aí eu queria fazer uma pergunta a você, né? Essa quantidade aí, como foi que vocês conseguiram fazer essa... Era do meu pai. Desde 86 que ele coleciona. Ele coleciona e viajava atrás de cachaça. Tinha uma confraria de colecionadores de cachaça que ele perguntava. Ficavam trocando cachaça. E também teve umas 5 coleções de pessoas que faleceram e venderam aí. muito bem. Olha, então aqui é a parte de tira-fota agora, presidente. Bom, aí aqui vamos... Vamos para essa parte aqui. Aqui agora é a parte de tira-fota. Você senta ali. Vou sentar aqui. Pode sentar aí ao lado dele para a gente estar tomando uma com ele. Ih, o bicho é fechado, olha. Olha. E aí, Eduardo? Muito bem. Maravilha. E ali? Aquele outro está me chamando para tomar uma também, mas não sei se eu tome. um pouco. Bota essa febre. E aí? Vamos lá. Aqui está o engenho, né? Aqui é o engenho que realmente moia a cana para fazer a cachaça, não é verdade? Aí vamos lá. Aqui é o modelo mais rústico. E aqui estamos na sala de degustação, não é? Essa sala é uma sala especial, é o encerramento do nosso trabalho, da amostra das cachaças e existe a prova de degustação. Aí tem aqui modelitos para se vender de todos os tipos, né? Eles vendem aqui todo tipo de produto relacionado à cachaça, né? E realmente é a conclusão perfeita dessa história que a gente acabou de mostrar, certo? Então, aqui a gente vai escolher alguns modelos para levar de lembrança, né? E vamos fechar o registro dessa nossa apresentação, que realmente foi muito bem feita pela qualidade que existe no local, né? Eles trabalharam muito bem, né? Eles trabalharam muito bem, fizeram esse acervo muito importante de cachaça, né? Chegaram até o Guinness Book, né? Agora o meu cumpadre aqui já comprou umas duas para a gente levar de presente e a gente só tem a agradecer. Agradecemos pela participação, pela amostra que a gente está fazendo do Museu de Cachaça aqui em Lagoa do Carro, Pernambuco, Brasil. E queremos pedir a todos que vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no nosso canal. Nós precisamos do apoio de todos, ok? Bye-bye.